Elaie, eu gosto muito de vocês. Vocês já conheceram o trabalho do Sebastião Salgado, que faz fotografia? E uma coisa muito importante que todos os fotógrafos fazem é estudar o foco, o assunto. E antes de fotografar, você pode pegar um papelzinho dobrado no meio, dá um corte aqui e aqui, abre, faz uma janelinha e estuda o que você quer fotografar. Nessa paisagem, no seu ambiente, pode fotografar os seus bonecos. Vamos ver o que nós temos por aqui de luzes. Veja que interessante, que foto diferente que pode acontecer aqui. E viemos cair na exposição de fotografia da professora Ana André, um detalhe de uma planta no céu. Uma escultura flutuando nas nuvens. Todas as crianças gostam de se deitar no chão e observar as nuvens, observar o céu. Veja que tem um coraçãozinho tão fofinho, tão bonito. Aqui, essas duas fotos foram feitas durante o dia, tá? Uma ficou escura por causa do lugar onde estava essa flor, e a outra bem luminosa. Aqui temos dois amiguinhos que iam lá em São Paulo comendo a minha cesta de frutas. E aqui, um coração numa casca de uma árvore e umas raízes que parecem cobras, mas não são. Façam um ótimo trabalho e mandem. Façam um ótimo trabalho e mandem.